Vamos lá, senhoras e senhores, gente! Sim, vamos lá! No meio aqui, no meio aqui! É da escola aí, então tá cá! E aí? E a paz de você não me encerra Que ele já se nao só não sabe nem o meu lágrado Mas você me ama o que eu não me encerra Que te lavo todo e pra mim tá passada E aí? Agora sim, se eu me envenenho, vai me desistrar E aí? Você me tira a minha cara e eu sentia Que eu não sou de mim, não sou de mim É da escola aí, então tá cá! O seu caralho de mim, eu era um pouco de um paz E é uma paz Você é um tigueu, tigueu, se eu quero É que eu te revolta a me defender O meu chefe é mais Deixa eu dar um paz Mete tão bem Quem faz que é a minha paz Porque que está o meu? A gente está o nosso amor Mente tão bem Eu não sei nem, mas imagina, esse amor vai dar pra você Mas é a dor e me faz o meu Ainda nem se eu faço, nem se eu não sei É o meu parceiro É o meu parceiro, é o meu parceiro, é o meu parceiro É o meu parceiro, é o meu parceiro É o meu parceiro É o meu parceiro, é o meu parceiro E eu ficava me sentando assim como a minha esteira Queria te dar o sol, se ela me quiser Mas você vem com o meu parceiro, eu sentava tudo Eu sentava tudo, eu sentava tudo, eu sentava tudo Eu sentava tudo, eu sentava tudo Agora eu sigo pro seu caminho, vai nesse jogo Mas você vem com o meu parceiro Você vem com o meu parceiro, eu sentava tudo Eu sentia muito louco Eu só tinha muito Ernesto Você vai com o meu parceiro, eu não sei Eu cheguei a imaginar Esse amor Era o Brasil Mas era o doido de você É Mente tão bem Mente tão bem Que imagine é melhor Todo dia em manhã Ainda o jogo de amor Mente tão bem Eu cheguei a imaginar Esse amor Era o Brasil Mas era o doido de você É Mente tão bem Mente tão bem Mente sozinha 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 Pra quem dá uma sonha da minha sonha E aí? Vamos lá, Zéia! Tira aqui, ficou! É, Zéia! Amigo, eu me pergunto na tua sonha Eu quero te falar, eu vou dar seu tempo Parabéns, cantos, escondendo dois É como uma louca, louca, louca Tô vendo que eu tô sendo uma matriz Em todo mundo em casa, que tem um sujeito Certo, eu vou a minha, eu estou a falar Eu estou a minha, eu vou a minha São amores Amores que mandam Amores que pegam, amores que dói Amores que mandam São amores Amores que mandam Amores que pegam, amores que dói Amores que esmarram Amores que mandam Amores que mandam São amores Amores que mandam Amores que mandam Amores que mandam São amores Amores que mandam Amores que pegam, amores que dói Amores que mandam Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ao mais que sai, ao mais que sai, ao mais que sai Tenta me chorar, e tenta que aonde alguém tivera Fora a força da minha dor e quando vai Ele fica louca, louca, louca